Bem-vindo de volta à próxima parte de polaridade das moléculas. Eu disse para você que eu ia te passar algumas curiosidades sobre determinação de polaridade das moléculas. A gente vai fazer vários exercícios, mas antes vou te passar uma curiosidade muito legal. Por exemplo, como eles fazem para determinar experimentalmente se uma molécula é polar ou apolar? Eles submetem um grupo de moléculas a um campo elétrico uniforme. O que significa isso? E um canto é mais positivo do que o outro canto, ou seja, tem polos positivos e negativos nesse campo elétrico. O que isso implica? Implica que se a molécula se orientar em uma direção, vamos supor que o campo elétrico diz que aqui em cima está positivo e aqui embaixo está negativo. Se a molécula se orienta nessa direção, significa que essa parte de cima dela aqui tem que ser negativamente carregada, porque ela se orientou para se aproximar mais do polo positivo. E essa parte de baixo tem que estar positivamente carregada para se aproximar mais do polo negativo. As moléculas se orientaram a um campo elétrico externo, ou seja, ela tem que ser polar. Se as moléculas não se orientarem e elas continuarem lá do jeito que elas estiverem, mesmo com o campo elétrico, elas têm que ser apolares. Porque a soma de todos os mistos daquela molécula tem que ser igual a zero. Aí elas não precisam se orientar, porque elas não têm um polo mais positivo e um polo mais negativo para se orientar, somando tudo dá zero. E aí como que alguns livros, professores, papagaios e criaturas místicas fazem em experimentos para mostrar que a água é uma substância polar? Eles falam, olha, coloque um filete de água saindo da torneira, ou da pipeta, ou da mureta, ou seja lá do que você quiser, faça cair um filete de água. Pegue um bastão de vidro, espregue no cabelo e aproxime daquela corrente de água. A água vai se aproximar do bastão, porque o bastão está carregado. Então se você se aproxima da água, a água vai dobrar, o filete de água vai se aproximar do bastão. Logo, a água deve ser polar. Apesar de ser uma excelente explicação, essa explicação está errada. A explicação não está certa, porque mesmo algumas substâncias que são apolares, elas conseguem se dobrar se você esfregar o bastão de vidro e aproximar desse filete de água. Se o bastão está carregado, ele está puxando algumas cargas para si, mas ao mesmo tempo ele está empurrando para o outro lado as cargas que têm a mesma carga do bastão. Ou seja, a força resultante teria que ser igual a zero. Ele não puxa para si, ele só não puxa para si. Ele também empurra para o outro lado as moléculas que estão com a mesma carga que ele. Então, teoricamente, como a força resultante é igual a zero, ele não deveria puxar o filete, o filete não deveria dobrar. É um bom ponto para você pensar. Caso você ainda não tenha a resposta, eu sugiro que você veja o vídeo do Veritasium. Está em inglês, obviamente, por causa do meu sotaque americano. Veritasium. Você pode ter percebido que o vídeo vai estar em inglês. Mas é uma boa explicação. Não é porque a água é polar, porque tem substâncias apolares que também têm o filete dobrado. Então, procura lá. É um vídeo muito interessante. Tem algumas outras curiosidades também. São cinco curiosidades no total. Dessa da água é só uma. Vai lá. Agora, vamos continuar o nosso estudo da polaridade das moléculas. Deixa eu fazer uma colinha no meu resumo que eu fiz no papel. Agora, vamos partir para os exercícios, porque eu já estou cansado de usar essa camisa. Como você pode perceber, eu estou usando a mesma roupa. É o mesmo instante da parte 1, só que eu separei em duas partes. Porque, primeiro, eu ganho mais visualização. E, segundo, eu tenho mais facilidade em editar o vídeo. Porque é vídeo muito grande, ninguém assiste e é chato e dá muito trabalho. Então, eu divido sempre agora em duas partes, para ficar mais legal. Vamos fazer exercício agora. Vamos determinar a polaridade de algumas moléculas. Primeiro, se você viu a videoaula de geometria molecular, você vai saber que tem um par de elétrons sobrando nitrogênio aqui em cima. Por isso que os três nitrogênios estão para baixo, assim, formando uma geometria piramidal. Segundo aquela fila de eletronegatividade, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, gromo, iodo, etc. Qual o mais eletronegativo? É o nitrogênio, que é o terceiro mais eletronegativo de todos. Então, eu tenho um mi, eu tenho um mi, eu tenho um mi. Tenta desenhar setinhas do mesmo tamanho, mas não é obrigatoriamente obrigado a fazer isso. Somando essas três setinhas, você vai perceber que as três setinhas estão apontando para cima e não tem nenhuma setinha apontando para baixo. Consequentemente, o vetor resultante é obrigado a estar apontando para cima, porque não tem nada para cancelar o componente vertical desses três vetores. Consequentemente, o mi tem que estar apontando para cima, mi é diferente de zero, logo, a amônia é uma molécula polar. SOCl2. Eu vou te dar um tempinho para você pensar, você pausa o vídeo, e agora eu já vou te dando a resposta. Você precisa saber da geometria molecular do SOCl2. Vamos lá. Obviamente, o enxofre tem que ser o átomo central, ele tem que estar ligado ao oxigênio. Vamos fazer uma ligação dupla com o oxigênio para preencher o octeto do oxigênio e terminar com vários cloros. Mas o enxofre tem ainda que estar com dois elétrons, para completar os seis elétrons que ele já tinha. Então agora nós vamos ver, como tem quatro nuvens eletrônicas, a geometria também tem que ser piramidal. Então esquece isso e vamos desenhar certo aqui do lado. Que nem amônia, SOCl2. Vamos lá agora. Qual é mais eletronegativo? Oxigênio ou enxofre? Oxigênio. Não está apontando para cá. Qual é mais eletronegativo? Cloro ou enxofre? Fui ontem no clube, briguei no clube. No clube. Então o cloro é mais eletronegativo. Cloro é mais eletronegativo. Todas as ligações estão apontando para baixo. Consequentemente o vetor resultante tem que estar apontando para baixo. Mi resultante é diferente de zero. SOCl2 também é uma molécula polar. O tetrafluoreto de xenônio. Vamos ver agora com um gás nobre se vai mudar alguma coisa. Usando a teoria da geometria molecular que eu já ensinei naquele vídeo, vamos colocar o xenônio como átomo central e preenchendo com flúor. Um, dois, três, quatro. Mas agora os octetos do flúor estão completos. Falta o que? Falta o octeto do xenônio. Na verdade ele teria oito elétrons na camada de valência. Então ele já tem um, dois, três, quatro. Faltam quatro. Faltam dois pares. A geometria resultante disso é quadrado planar. Então aqui eu tenho o tetrafluoreto de xenônio. O que acontece aqui? Qual é o mais eletronegativo? Óbvio que é o flúor. Como isso é um negócio plano, em cada vértice do quadrado, vamos desenhar um quadrado aqui. Eu tenho o xenônio, aqui eu estou olhando a molécula de cima. E aqui eu tenho os flúor. Essa seta cancela com essa, e essa seta cancela com essa. Então as quatro ligações vão se cancelar, vai ser uma molécula apolar. Como eu já disse também, como eu tenho quatro flúor, quatro átomos iguais, ligados ao xenônio, e eles estão simétricos, desculpa, está meio difícil de falar, está meio embolado a língua. Como está simétrico, olha que bonitinho, forma um quadrado exato, que nem formou um tetraedo, todos os ângulos entre eles eram iguais. Então, como é tudo simétrico, o que acontece? Vai formar uma molécula apolar. SF4. Como nós vamos fazer? É exatamente a mesma coisa, usando a teoria dos pares de elétrons da camada de valência. O enxofre no centro, e aí vamos preencher os octetos dos flúor. Tem quatro flúor. Um, dois, três, quatro. E agora vamos completar os átomos da camada de valência do enxofre. Ele tinha seis inicialmente. Aqui ele já está com um, dois, três, quatro. Falta um par. Então tem um, dois, três, quatro, cinco nuvens eletrônicas ao redor do enxofre. Como uma delas é par de elétron, o que vai acontecer? A geometria resultante tem que ser a geometria de gangorra. Se eu for calcular todos os mi's, o flúor é o mais eletronegativo de todos, então tem um mi para cá e um mi para cá, esses dois mi's aqui vão se cancelar. Mas esses dois aqui não vão, olha só. Quando eu somar esses dois, eu vou chegar num mi resultante mais ou menos assim. Ou seja, o mi resultante é diferente de zero, logo o SF4 é uma molécula polar. Vamos ver o benzeno aqui, C6H6. Você pode olhar assim e falar, uou! Mas é bem simples. Vamos calcular os mi's de cada ligação individual. Eu tenho ligações carbono-carbono, o que não influencia em nada, porque os dois têm a mesma eletronegatividade, afinal, são o mesmo átomo. Então nenhum deles puxa elétrons. As únicas ligações polares dos hidrocarbonetos, hidrocarboneto é que tem hidrogênio e carbono, só hidrogênio e carbono. Então o benzeno tem que ser um hidrocarboneto, porque ele é C6H6. Hidrocarboneto. As únicas ligações polares têm que ser entre carbono e hidrogênio. E sempre vão ser, o mi's vai estar sempre tendendo ao carbono, porque o carbono é mais eletronegativo. Se você for somar esses seis mi's, dois a dois, vamos somar dois a dois, mas de uma forma esperta. Vou pegar um verde aqui. Eu vou pegar esse de baixo e somar com o de cima. Os dois mi's são iguais, não são? Então eles se cortam. Eu vou pegar esse daqui e somar com esse daqui. Também vão cortar. E olha que místico. Vou pegar esse daqui e cortar com esse daqui. Todos os mi's vão se cortar. Eu cortei de uma forma esperta. Todos os mi's se cortando. O que acontece? Acontece que o benzeno é uma molécula apolar. Dica... Nossa, eu falei que nem um jubilu agora. Vou receber um monte de críticas. Dica... Todos os hidrocarbonetos são apolares. Porque sempre que tiver uma ligação carbono-hidrogênio lá no canto da molécula, vai ter uma outra ligação de carbono-hidrogênio aqui no canto da molécula, que no fim vão se cortar. Todos os hidrocarbonetos vão ser apolares. Isso não significa que as ligações são apolares. Como a gente viu aqui, essa ligação é polar, 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 polar. Mas somando tudo, minha resultante é igual a zero. A molécula é apolar. Olha que beleza. O cartão acabou de dizer que está cheio. Isso significa que vocês já estão ouvindo a minha voz vindo do gravador da câmera. E isso não é legal, porque o gravador da câmera é um lixo. Então eu deveria já me despedir de vocês. Muito obrigado por assistirem todas essas coisas. Vocês estão ouvindo a minha voz do gravador da filmadora. Ou seja, vocês estão ouvindo uma voz lixo. Eu aceito que o gravador da filmadora é um lixo. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima aula. E fui.